Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com o capitão da indústria e vamos dar continuidade aqui no final do episódio passado eu lembro que eu tinha comentado a respeito da comida para a gente começar a tomar cuidado com a comida e é sempre bom ficar de olho nós estamos atualmente com uma média de 9,2 né de batata a batata alimenta quantas pessoas mesmo que eu já não lembro alimenta 21 pessoas a batata então se a gente abrir aqui o menuzinho aqui de pesquisa aqui e fizer 9,2 vezes 21 é 193.20 pessoas estão sendo alimentadas aqui aqui a gente aumentar essa média a gente pode fazer agora rotação de fazendas aí então a gente pode colocar o adubo verde e a batata aí depois a batata de novo e aí se deixar dessa forma aqui dá 10,2 mas a fertilidade vai entender diminuir para cá né para 70% fertilidade vai cair e se eu colocar mais um adubo verde aqui ela vai subir para 83,8 por cento e dá uma média de 9,7 para a gente então aí a conta que muda para 9,7 que dá 203,7 atualmente eu tenho 257 pessoas se eu dar uma pausa aqui na quantidade de gente que tem trabalhador sobrando e fazer mais uma fazendo aula então tá irrigada precisa de peça de construção 2 né colocar ela aqui assim ó pode ser aqui e depois a gente muda ela de lugar aqui certo e vamos colocar ela para prioridade máxima e pode soltar eu tô com 6 peças de construção só acho que já dá para ligar aqui o se remover esse impulso aqui né para voltar a subir o unit ali e eu vou comentar com vocês agora um pouquinho a respeito da parte dos empréstimos que eu tava dando uma olhadinha aqui meio por cima então o que acontece aqui no early game principalmente ajuda bastante essa nova mecânica porque é o seguinte agora eu tô num déficit miserável aí de peças de construção como sempre né o early game do jogo é sempre isso né então que a gente pode fazer a gente pode não é aqui desculpa pode apertar o F3 e aqui nos empréstimos aqui no meu crédito atual é de 25 né como é que sobe esse crédito né como é que sobe esse score de crédito pagando os empréstimos então para a gente subir o score eu acho que a única maneira é pegando empréstimos e pagando tá eu não vi ainda uma outra forma não sei se mais para frente vai subir no automático não sei mas a princípio é que a gente consegue pegar dois empréstimos tá com uma taxa aí de de 10 por cento e vamos selecionar um produto aqui peças de consumo eu vou ver quantas eles podem emprestar para gente atualmente 120 tá isso aqui é baseado na minha produção atual então vamos pegar essa 120 peças de construção e eu posso pagar em até 30 anos eu posso pagar certo aí eu vou pagar 12 por mês em 30 anos eu colocar 5 eu vou pagar 34 por mês certo para gente não é interessante quanto mais tempo você colocar melhor pelo menos eu penso assim entendeu porque você a princípio eu acho que você pode deixar rolar e depois você paga quando você tiver não vejo muito porque não fazer isso entendeu então vou pegar emprestado aqui o certo 120 peças de construção e elas já vem direto para cá é na hora e daí a gente pode configurar aqui também o pagamento quanto é que eu vou quero devolver por mês ou eu posso vir aqui pagar de uma vez e também não empréstimo tá aqui ó eu tenho 124 atualmente então se eu quisesse pagar já eu vim aqui colocava o número que eu quero pagar e pagava já de uma vez mas você pode deixar isso aqui zerado até você ter as peças de construção e aí você vai e paga de uma vez tá então agora eu fiquei com 108 peças de construção aí e minha comida tá baixando eu vou dar uma acelerada no jogo e vamos ver como é que a comida se comporta se não terminar com pelo menos três meses aqui eu faço empréstimo de batata também aí terminou copia e cola e isso vai dar tempo né e a comida subir aí essas peças de construção restante vão ser usada aqui porque eu tô precisando de ferro né vão ser utilizadas aqui três meses de comida eu acho que vai dar pelo visto vai ser tranquilo que agora eu tô com uma produção de batata legal aí as pesquisas como é que tá aqui já tem aqui vegetais a vegetais já tá aqui ó o vegetais já tá aqui embaixo aqui então é a quinta pesquisa na linha a comida baixou para dois meses um mês de comida é a comida já foi produzida o caminhão só não entregou acho que vai entregar agora e aí dois meses de comida subiu de volta pegou aqui entregou tá não esqueça que as fazendas consomem muita população mas a comida voltou a subir já quatro meses certo e eu dependo do do solo né para essa fazenda aqui então quanto antes acho que não tá alcançando a entrega de combustível não tá deixa eu cancelar isso aqui a prioridade de produção energética dessa aqui só tem uma produção então não importa muito aqui é mais a prioridade de entrega mesmo né e aqui é trabalhadores e aí a prioridade de entrega máxima aqui ó e sem eletricidade que eles não estão alcançando mas vai alcançar pela diagonal aqui eu acho que sim deixa eu ver se já consegui tirar ainda não consegui tirar daqui o material a conseguiu o fã foi péssimo né eu ter colocado a torre aqui colocado e sim eu vou colocar um para trás eu desmontar aqui peraí eu devia ter feito isso né voltar ele deixa eu pagar logo para tirar daqui o material e pagar pela desconstrução rápida peraí aí eu vou colocar o outro aqui ó assim e já vou pagar pela entrega rápida porque aí no as peças de construção que eu tirei eu já uso de novo né e vou colocar o duto aqui ó e aí agora sim dá para pagar já também dá e outro duto aqui e esse aqui não deu para pagar não faltou pés de construção mas eu coloco prioridade máxima dele aí pode trazer para cá diesel certo e manter cheio a tendência da comida é subir né então o que acontece agora com os empréstimos ó vamos lá é o F3 toda hora eu clico aqui mas é o F3 então é atualmente tá vendo aqui ó ele tá pedindo para que eu pague 12 peças de construção por mês mas eu não sou obrigado a pagar tá eu tenho 30 anos para fazer o pagamento então tipo não preciso fazer esse pagamento aqui agora vamos ver o que eu tenho mais de empréstimo aqui que eu posso pegar ó tá vendo tem batata tem borracha tem carvão cobre diesel ferro madeira e tijolos acho que atualmente o meu gargalo tá sendo ferro ainda né já construiu lá em cima ainda não ainda não tá construído e minha comida zerou de novo e a batata ainda não saiu falta dois meses a gente vai morrer gente de fome o que não tem problema que eu tenho 55 trabalhadores parados eu já expliquei em outras séries como é que funciona né sendo só precisa alimentar quem trabalha no jogo quem não tá trabalhando pode morrer não tem problema as pessoas estão morrendo de fome ela já começou a morrer gente menos 9 mas enquanto eu tiver trabalhadores aqui ó tá tudo certo pode morrer até 46 pessoas podem morrer morrer aí morreu mais 16 agora não morreu 10 morreu 16 só que eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho fábricas novas sendo construídas aqui ó e aí tem mais só vai mais quatro pessoas aqui então tá tranquilo já já vai nascer aqui ó e aí saiu a batata pronto e aí como é que repõe esses trabalhadores Marcelo só ligar de volta aqui ó a torrezinha aqui já vai começar a chegar a gente de volta e aí então se você tiver produzindo a quantidade de comida necessária pra alimentar pra alimentar o povo que tá trabalhando o restante do povo você não precisa se preocupar não acho que eu vou ter que pegar um empréstimo de batata aqui viu acho que vou ter que pegar um empréstimo porque não tá chovendo muito não só porque eu falei choveu deixa eu ver quanto é que falta pra colher aqui 3 meses vai morrer gente de novo deixa eu puxar um empréstimo aqui de batata quanto eu posso pegar? 130 chegou mais 18 pessoas e morreu 10 aí tá vendo? peguei batata também pra pagar em 30 anos 143 batatas aí já ficou trabalhadores insuficientes agora é um problema preciso liberar logo a fazenda irrigada preciso liberar logo acho que é a primeira coisa que eu vou ter que fazer mesmo é a fazenda irrigada de 45 peças de construção é que tá terminando de construir aqui o meu aí ó terminou agora vai começar a sair já um um ferro hein deixa eu ver se eu pago isso aqui ó paga, paga e paga pronto aí começar a produzir aqui ferro agora pra valer tá sendo meu tava sendo né tá em 124 de ferro ali acho que é mais é o tijolo mesmo como é que tá a produção do tijolo falta terra não tem terra tem água e tem carvão aí voltou a produzir os tijolos agora tô gargalando no tijolo comida agora subiu pra 16 meses ah agora tá aparecendo um negócio aqui que não tava aparecendo antes ó agora tá aparecendo um tempo aqui pra você pagar é a quantidade anual não tava aparecendo esse tempo aqui antes e aí parece que se não pagar o seu crédito score vai diminuindo então eu vou pagar aqui 13 batatas é que não tá no storage né eu tenho batata mas tá em direto no mercado e eles não puxam do mercado mas eu posso colocar automático aqui na doca que eu acho deixa eu ver se eu colocar aqui prioridade máxima de entrega tá as peças de construção tava aqui pô pra levar embora por que que trouxe 13 peças pra cá não entendi eu não mandei trazer aí se caso passar aqui o tempo aqui acho que é 60 dias né aí o seu o seu score diminui vamos ver ó 56, 57 58 59 não, não é 60 dias é 60 dias aí caiu o score ó caiu pra 24 agora meu score e tá piorando se eu colocar 13 ah é, tá vendo ó aí as peças de construção eu posso pôr aqui ó pra apagar hum, quando eu fiz os testes é que tá saindo um hotfix atrás do outro né pode ser que eles tenham mudado isso já é que não tava fazendo essa solicitação de pagamento tipo, você podia deixar rolar os 30 anos e pagar quando você tivesse aí agora parece que eles tão cobrando anualmente e aí se não pagar o score vai pro saco ó, começou a produzir peças de construção 2 ó, já tem 4 é isso mesmo ó o meu crédito começou a diminuir e aí como foi abaixo de 25 aí eu só posso pegar agora um empréstimo por vez tá, então ele vai pedir já aqui pra que eu pague 13 peças de construção é, mas por enquanto ele não cobrou ainda então eu vou deixar rolar aqui e vou pagar só quando eu for cobrado vai aparecer aqui em cima aqui pra mim tá quando eu tiver que ser cobrado baixou ofertas de alimento ok, vou dar uma pausa no farol porque eu tenho 34 trabalhador certo, aí já já, já já não na verdade eu já posso fazer acho que o escritório né escritório do capitão 60 peças de construção por aqui ó eu posso pôr em qualquer lugar né e aí eu posso decretar o impulso de crescimento muita comida ainda não só soltar a pausa caramba, as telas tão saindo elas tão aparecendo fora do da HUD ó, já tenho 56 peças de construção 2 é, pra gente manter aí a o bom funcionamento né vamos começar aprimorando a fazenda pior que eu acho que o o engate dela pra água é atrás né vou botar pra aprimorar aqui eu tenho unit, tenho dá até pra pagar vamos ver, acho que o engate dela é aqui atrás não, é aqui ó aí, agora é uma fazendinha irrigada agora a gente já não tem mais problemas de fertilidade nessa fazenda aqui é só eu pegar o cano 3 de altura vem por aqui é o R né pra desconectar isso se eu colocar aqui os tratores já não conseguem mais passar pra pegar combustível mas não é um problema daqui até aqui pode soltar a pausa 22 peças de construção pra fazer esse cano que aí a gente resolve esse problema da produtividade por falta de chuva né, porque eu tenho água acumulada aqui de chuva mas a fazendinha nível 1 ela só consome o que o que tá no solo né, a gente não consegue fazer entrega com o caminhão na fazenda acho que é errado né, deveria poder fazer entrega com caminhões na fazenda 1 e aí depois eu vou plugar esse duto aqui e vou levar pra essa outra fazenda aqui quando a gente estiver pronta levar por aqui ó, aqui aqui fica em linha reta né, vai morrer aqui aqui ó aqui mais ou menos vai morrer aqui não precisa ainda soltar a pausa não aí ele pausa tudo de novo né, é mesmo o mais importante é que tá as peças de construção 2 e as peças de construção 1 estão sendo fabricadas de novo né, o meu gargalo atual realmente são os tijolos ó, o... não me cobraram mais um empréstimo por enquanto então não preciso me preocupar deixa rolar daí aqui como eu já trouxe água pra fazenda eu já posso aproveitar ó puxar o duto daqui pra cá ó em linha reta dessa forma ó, até aqui e aí daqui eu plugo aqui e puxo os rabichinhos aqui e aqui ó e aí já faço a entrega automática da água já livro os caminhões de ter que trazer água pra fabricar os tijolos eu acho que a terra já pegou toda que tinha, né é deixa eu continuar pegando terra aqui, ó e vender um pouco desse carvão pronto pra voltar a processar aqui pronto aí a água já começou a chegar diretamente aqui, ó então já tenho água pra essa fazendola que vai ser consumida direto daqui que tá vendo desses reservatórios aqui, ó que com certeza não vai ser o suficiente, né e aí já vou soltar a pausa aqui também, ó dessas construções aqui e aí já vou ficar com as duas fazendas já irrigadas e a população pode se manter aí tranquilamente aí já construiu todo o duto aqui, ó então toda essa água que tá armazenada aqui agora ela vai agora ela vai ser distribuída, né então aqui, ó já vai chegar direto já a água então a entrega de água já tá automática pra fabricação de tijolos certo e pra essa fazenda aqui falta eu pesquisar ela mas aí acho que o próximo investimento em peça de construção 2 eu vou meter a bomba já a bomba de líquido porque aí eu posso levar essas fazendas lá pra trás e aqui fica livre não, eu posso trazer essas fazendas pra cá, ó pra cá, ó pra essa área certo? eu já comecei a limpar aqui inclusive, né deixa eu ver aqui o que eu posso fazer começar a limpar essa área aqui como é que tá aqui minha parte de de madeira pra fazer a troca eu posso trocar madeira por tijolo começar a fazer essas trocas e agora e blocos também, né eu posso usar a receita com blocos então é uma maneira do early game aí é você trocar madeira por esses daqui mas a receita não tá selecionada ainda pra blocos de construção aqui, ó tem que selecionar essa receita aqui também essas duas, ó copia cola, cola, cola cola e cola aí tá vendo? a madeira de novo já encheu aqui o armazenamento de madeira então vamos lá nas trocas e troca blocos de construção e tijolos né por madeira né e o ferro não tá precisando mais ferro a gente tá produção de ferro tá boa e eles ficam disponíveis aqui a gente consegue dar um boost na prova inclusive já tá 47 já as peças de construção 2, ó então já vamos aprimorar fazer a entrega rápida mesmo certo? tem um unit sobrando é... cadê? onde é que encaixa isso aqui? aqui, ó tá aqui pra cá entrega rápida e pronto como é que tá a água? a água tá se mantendo, ó tá tranquilo e aí o que eu posso fazer com essas peças de construção começar a sobrar aqui, ó a gente pode organizar já uma entrega automática aqui de terra também eu não sei se os caminhões conseguem passar aqui por baixo mas aí também agora vai ser problema deles, né então eu posso fazer uma entrega granel aqui, ó isso aí já vai evitar aqui opa e aqui aí daqui pra cá e daqui pra cá certo? acho que eu posso até pagar isso aqui, não posso? pronto aí a entrega de terra agora tá automática como eu tô com bastante carvão tá faltando uma retroescavadeira aqui, né? aí tá vendo? agora eu já tenho a entrega automática de pelo menos da terra e aí só fica faltando carvão, né? que tá aqui do lado aqui e a gente pode aplicar o mesmo conceito vamos ver como é que funciona se dá pra colocar plugar direto dá pior que dá e aí o elevadorzinho a gente pode plugar ele, ó e aí pode subir e descer só que aí eu vou deixar na altura mínima que no caso seria ah, mas e aí quando fica em cima aqui, ó acho que não dá pra pôr, né? encaixa aqui ah, dá sim perfeito aqui, ó vamos ver como é que funciona esse troço então um aqui um aqui um aqui esse aqui tá pra saída e aqui eles estão pra entrada e aí a conexão que beleza, hein? que beleza aqui eu não posso pôr, né? acho que ele não vai autorizar aqui esse encaixe autorizou? ah, eles colocaram de volta a curva de esteira saindo direto eles tinham removido nessa mecânica aí, pô agora tá engatado, hein? agora, ó peça de construção 2 peça de construção 1 engatou o negócio, hein? agora começou a melhorar a coisa aí, agora entrega de carvão também automática agora sim agora o negócio tá funcionando pegar mais um fazer mais um furo pra terra que ainda tem terra aqui, né? se eu apagar aqui a gente pode descer mais um aqui pra terra mais um aqui de profundidade fazer assim e aí aqui eu escavo mais um chatei aqui por enquanto a gente usa essa área aqui pra remoção de terra pra fabricação de tijolos pelo menos até eu ter os blocos de construção, né? é... passou o meu limite já de eletricidade e a água já pingolou tá vendo? eu sabia que isso ia acontecer esses caras aqui não dão conta, né? mas tem água nessa fazenda e tem água nessa fazenda isso que importa tijolo também tem água dentro dos canos e já tá chovendo de novo e aí vai repor a água aqui, ó só que a gente já viu que tá falhando, né? a produção de água o decreto já tá feito o impulso de população acho que eu nem tô precisando agora, eu tô gastando unit à toa aqui vou tirar eu posso pegar unit fazendo muita comida, né? porque agora eu tô produzindo comida a mais mas eu preciso de mais eletricidade já deixa eu ver como é que tá aqui minhas produções energéticas por enquanto só o gerador é diesel mesmo colocar mais um aqui, ó faz a entrega rápida e aí eu mudo a prioridade deles, né? deixa eu só arrumar aqui demolir é o Dell, né? arranca aqui e aqui é só fazer um plug assim pronto aí eu tenho que mudar agora aqui as prioridades, né? por exemplo esse aqui tá no 3 esse aqui tá desligado tá vendo? ele só vai ligar quando passar de 800 porque eles estão em prioridades diferentes então, tipo esse aqui eu posso pôr no 1 e esse aqui eu posso pôr no 2 e aí conforme eu for fazendo mais geradores eu ponho no 3 no 4 no 5 o que que isso vai fazer? vai fazer com que só consuma o necessário deixa eu pegar mais um empréstimo empréstimo não mais tijolos aqui tijolos e blocos por isso que é importante ter o unit sobrando, né? pra fazer essas trocas elas são importantes mano, esse elevadorzinho ficou top, hein? ô mano, olha a diferença que dá agora antigamente era um inferno fazer essas passadas de esteira mas eu preciso sair logo da produção de tijolos, tá? ela só é inicial mesmo o negócio é ir mesmo pra fábrica de blocos e aí provavelmente eu vou fazer ela em algum lugar por aqui, ó tá vendo? porque tem areia e calcário aqui, ó e vou dar uma aumentada no buffer de madeira talvez ou não tá precisando? não, acho que não tá precisando essa produtividade aqui ficou boa agora os caminhãozinhos aqui no esquema o que eu preciso fazer? eu preciso de um posto de combustível é verdade pra fazer as entregas nesse maquinário aí automático vou colocar o posto aqui, ó agora eu tenho o material, né? pode pagar direto só que tá acabando meus meus caminhãozinhos eu preciso agora sim chegou a hora de eu me preocupar com a fabricação dos pistões assentamento cheio de lixo ó, porque não tem caminhão o suficiente e a pessoa vai começar a morrer de doença deixa eu liberar aqui alguns caminhões rapidão peraí tem caminhão parado aqui depois eu trago eles de volta que eu já vou focar agora na produção do... aí, tirou o lixo boa deixa eu devolver aqui que aqui é a fabricação de tijolo, né? dois caminhãozinhos aqui beleza agora é a hora que dá aquela gargalada, né? no... na produção de... na produção em geral porque eu não tenho caminhões o suficiente daí eu posso chegar até 80 atualmente na minha frota eu tenho pistões aqui ó, mas eu vou fazer aqui uma área de entrega do cobre peraí, é cobre esse aqui tá ok eu preciso tirar daqui esse cimento, né? borracha tá beleza vamos fazer aqui um armazenamento eu comecei a tirar no episódio passado e parei vou trazer o cimento pra cá eu tenho que levar esse navio aqui pra dar um rolê tá vendo? cheio de material aqui parado e esse aqui pro cobre é que eu nem preciso colocar manter cheio porque ele vai tirar o tomate porque já tá manter vazio lá só do fato de tá aí ó já veio trazer pra cá eu comecei a fazer isso no episódio passado e parei, né? porque nesse aqui eu tive que me preocupar com outras coisas acho que eu vou fazer mais armazenamento pra madeira fazer aqui tá pra pagar? tá pago pronto aí agora tem onde armazenar bastante madeira ver se limparam aqui tão limpando aí ó o pistão já começou a vir pra cá e aí vai sair mais um caminhãozinho já agora entrega rápida pode entregar até que eu tô precisando dos caminhões tem que deixar eles disponíveis o negócio tá feio já faz mais um show a produção tá boa no geral tá ok aí no próximo episódio já começa a me preocupar com o cobre, né? a princípio aqui 273 pessoas 51 trabalhadores disponíveis não preciso liberar mais aqui mas se eu não tomar cuidado o meu cobre vai pro saco já só tirar o... aí vamos sair com o navio de volta explora aqui pão pão vão embora aí, tão limpando tudo vai sobrar um pouco de cimento aqui mas não tem problema aqui é é de boa a princípio eu acho que ainda faltam alguns gerenciamentos de armazenamento tipo, alguns sinais lógicos como, por exemplo tipo a gente já tem aqui os sinais lógicos aqui nos armazenamentos né? de criar alertas né? se tiver vazio tal é... por exemplo esse aqui do carvão eu posso pedir pra notificar se ele tiver é... abaixo de 50% aí o jogo vai me dar uma notificação mas seria legal utilizar esses sinais por exemplo pra fazer um maquinário mudar a operação tá vendo aqui ó esse aqui tá pegando carvão né? diretamente mas eu vou mudar ele aqui agora pra priorizar a terra também então vou ficar com os 3 na terra certo? por quê? porque aí eles voltariam pra pegar o carvão quando esse aqui ficasse abaixo porque o consumo de terra é muito maior do que o consumo de carvão nessa planta aqui ó ainda faltam algumas automações assim no jogo mas acho que chega lá né? esse jogo já melhorou tanto mano eu já desisti desse jogo uma vez já primeira temporada eu desisti acho que no episódio 10 alguma coisa assim porque eu não tinha paciência não tive paciência ah eu não expliquei qual que é a necessidade né? do do posto de combustível né? o posto de combustível é o caminhãozinho aqui ó ele vai fazer a entrega do do combustível no maquinário lá onde ele tá trabalhando inclusive ele já tá vindo aqui agora tá vendo? essa é a funcionalidade dele ó ele entrega o combustível aí ó recarregou todo o combustível no maquinário e aí o maquinário não precisa sair do do local de escavação pra fazer esse trampo ó inclusive tem mais uma camada de terra ainda dá pra descer mais uma vez só limpar aqui ó e descer mais uma vez e aí aqui vamos na altura zero vamos ver até onde vai a terra aqui nesse pedaço altura zero já hein ó tá vendo? uma escavadeira saiu daqui ó onde é que ela foi? não deveria ter três aqui ó entupiou entupiou o carvão e entupiou a terra agora eu tô gostando faltando água 52 pistões cadê? o navio já voltou? tá esperando outra ordem então explora pra cá também o que ele já achou? é cinco pistões que porcaria tecnologia de navio cargueiro beleza aí o armazenamento de terra voltou a subir carvão mas é porque a água parou né mais um caminhãozinho e eu só vou pagando as entregas aqui ó porque agora eu já tô com 50 pistões ó agora foi hein ó o episódio deu uma tomei na tarraqueta aqui volta pra casa com o rabo entre as pernas população 275 51 trabalhadores sobrando que são os trabalhadores que eu provavelmente vou utilizar na planta de de cobre aí já pago mais um caminhão entrega rápida né o unit tem bastante ó 40.5 produção tá boa 21 meses os empréstimos estão sendo pagos aparentemente deixa eu ver como é que tá aqui os empréstimos me ajudou bastante aquela 120 peças de construção viu me ajudou muito eu tô com 328 dá até pra pagar ó débito de 116 vamos ver se eu pagar 116 ó o meu crédito já aumentou pra 31 e agora eu posso pegar 3 empréstimos ó pagar pronto foi pra 36,5 meu crédito falta 22 anos pra pagar as batatas ó mas a taxa já baixou pra 8% agora eu fico pensando mais pra frente quando a gente liberar mais tecnologias se a gente consegue pegar material importante como por exemplo o vidro né o vidro é importantíssimo o navio foi totalmente reparado vamos pirulitar com ele vem pra cá e tá ótimo aquela estabilizada básica né nesse episódio pra trocar madeira acho que nem precisa né a produção tá boa de tijolo mas já que tá aqui pronto já faz mais peças de construção pra nós tá vendo a peça de construção lutou por isso que eu tô com tantas e aqui eu não tenho armazém pra peça de construção 2 já deveria ter inclusive deixa eu já apagar um aqui peça de construção 2 entrega rápida agora vai hein e é isso finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio agora sim tá estabilizado valeu falou e aí e aí e aí e aí e aí